Olá meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao Aranha Versus, aqui é o Teioso. Hoje eu vim trazer para vocês um guia sobre bruxo na especialização de Demonologia. Qual a diferença dessa especialização para os outros? A gente tem a Suplício, que é mais baseada em damage over time, ou seja, você vai colocar debuffs no alvo e vai misturar com outras magias de dano. Tem a Destruição, que é mais magias diretas de dano, tipo Mago e etc. E a Demonologia é como se fosse um caçador mestre das bestas, ou seja, aquela especialização de caçador, que o ponto forte dele são suas feras e etc. É o caso da especialização de bruxo de Demonologia. No caso do bruxo, especialista em invocação de demônios e o dano principal vem desses ajudantes do bruxo. Eu vou começar falando sobre as passivas dessa especialização para poder fazer uma explicação melhor. Eu vou tentar passar ponto a ponto. É um guia para iniciantes, mas também não vou fazer um guia tão iniciante assim. É um básico para intermediário. Você tem uma noção de como funciona a rotação, uma noção básica de como funciona a sua classe e especialização, mais a rotação. Então, vamos primeiro para as passivas. Temos a primeira que é Abraço Demoníaco, que é uma passiva simples que vai aumentar o seu vigor em 10%. Temos a passiva Estilhaços de Alma, onde Estilhaços de Alma são gerados pela sua Seta Sombria, que é sua magia básica de ataque até para geração de recursos. Estilhaços de Alma são consumidos, tanto para lançar seus feitiços mais poderosos, quanto para revocar demônios para servir você. Fora de combate, você regenera até 3 Estilhaços de Alma. Ou seja, fora de combate, você vai estar sempre com essas... No caso, estava aparecendo para mim dessa forma os Estilhaços, porque eu usei um Glyph. Mas assim, ali no topo, na foto do seu personagem, você vai ver que tem 3 diamantezinhos ali. Fora de combate, você basicamente vai estar sempre com esses 3. Durante o combate, a sua habilidade que vai gerar esse recurso é o Seta Sombria. Vamos para Maestria. Mestre Demonologista. Essa passiva aumenta em 36.7% o dano causado pelos seus demônios. Eu falei esse valor, mas na verdade, esse valor vai variar de acordo com quanto mais Maestria você tiver, mais vai aumentar o dano. No meu caso, aumenta nesse percentual aí de dano. Ou seja, como essa Maestria aqui dá o foco na quantidade de ajudantes que você tem, na quantidade de demônios que você estiver usando, o ideal seria você colocar o máximo de invocações possíveis ali na sua luta, né? Já que ela vai sincronizar bem com isso. Então, é o que eu falei, é um mestre da besta, do caçador lá, só que mestre dos demônios. Temos a outra passiva que se chama Núcleo Demoníaco. Quando seus Diabretes Selvagens gastam toda a energia ou são implodidos, você tem 10% de chance de absorver a essência vital deles, recebendo uma aplicação de Núcleo Demoníaco. Quando seus Espreitadores do Medo se vão, você tem 100% de chance de absorver a essência vital deles, recebendo uma aplicação de Núcleo Demoníaco. Núcleo Demoníaco reduz em 100% o tempo de lançamento de Seta Demoníaca, máximo de 4 aplicações. Resumindo o que ela faz, toda vez que você coloca um Diabretes ou Mão de Gul'dan, quando eles morrem, ou na verdade quando eles somem, né? Ou quando você usa uma habilidade chamada Implosão para poder matar eles, eles se explodem no inimigo e morrem, né? Então, toda vez que você fizer isso, essa passiva vai te dar 10% de chance, no caso 2 Diabretes, de você ganhar uma aplicação de Núcleo Demoníaco. O que essa habilidade vai fazer? Você tem uma outra habilidade chamada Seta Demoníaca. O lançamento dela é longo, são 4 segundos. Quando você ganhar essa passiva, você vai lançar essa habilidade de forma instantânea. No caso dos seus Espreitadores do Medo, assim que eles sumirem, é 100% de chance de você ganhar uma aplicação dessa passiva. Todo dano contra um alvo causado por você e seus lacais, considera a você e seu ajudante escudos sombrios que absorvem 8% do dano causado até 15% do máximo de pontos de vida. Ou seja, toda vez que você bate, você e seu ajudante batem em algum inimigo, etc, que você está causando dano, você vai ganhar um escudo passivo que absorve 8% do dano que você causou e vai acumulando até um máximo de 15% dos seus pontos de vida. Certo? Você e seu ajudante vão receber esse escudo aí. E a última seria vínculo anímico. 20% de todo o dano que você recebe é transferido ao seu ajudante. Sorva de Alma também vai curar você em 25% e o seu demônio em 50% da absorção concedida. Ou seja, aquela habilidade passiva que eu falei anteriormente, aquele escudo que você recebe, com essa nova passiva vínculo anímico, você vai receber uma cura baseada na absorção lá do dano que o escudo te deu. Agora vamos falar das habilidades básicas da sua classe, da classe de bruxo. Nas habilidades que não for distrito DPS, eu vou dar só uma pincelada rápida, beleza? Começando aqui com a habilidade Banir, onde você consegue banir um demônio, uma aberração ou um elemental inimigo, impedindo de agir durante 30 segundos. Só pode usar em 1 por vez e lançar Banir no alvo novamente e vai cancelar o efeito. Temos aqui Drenar Vida. Drenar pontos de vida do alvo, causando uma quantidade X de dano de sombra ao longo de 4.4 segundos. E vai curar você em 500% do dano causado. Essa é uma habilidade que às vezes pode aparecer na rotação? Até pode, mas ela não é muito comumente usada em masmorras ou raids, a não ser que você esteja desesperado e o curador não esteja nem pensando em te ajudar. Ou não estar podendo por algum desespero dele mesmo ou do tanque. Então assim, você vai usar por uma questão de sobrevivência, não é realmente parte da rotação não. Temos aqui uma habilidade chamada Criar Poço das Almas. Cria um Poço das Almas que dura 2 minutos, aonde membros do raid ou do grupo podem usar o Poço das Almas para obter uma Pedra de Vida. Quando você cria, basicamente o que vai acontecer? Você vai criar esse objeto aqui, que é o Poço das Almas. E você clicando nele, você vai obter Pedra de Vida. 3 por vez que você clicar. Então o que acontece? Essa Pedra de Vida recupera instantaneamente 25% dos pontos de vida e tem 1 minuto de recarga. É uma melhoria na sua sobrevivência, uma ferramenta para você sobreviver mais um pouco e também mais para momentos de desespero. Nada que vai afetar a sua rotação de dano. Escravizar Demônio. Escravizar Demônio. Alvejado até o nível 121. Isso aí vai variar, por exemplo, nas expansões que o nível máximo era 100, seria no máximo 101 o nível do Demônio que você poderia escravizar. Forçando a obedecer seus comandos por 5 minutos. Ou seja, você vai ter um ajudante extra desde que, no ambiente em que você estiver, ele seja um Demônio. Também é pouco usado, não é muito frequente até porque é bem específico. Temos aqui a habilidade Evocar Demônio. Aqui no caso você tem 5 opções de Demônios para utilizar. Cada um tem uma função mais específica, certo? Você pode invocar um Diabrete Vil. Você pode invocar um Senhor do Caos. Você pode invocar um Caçador Vil. Você pode invocar uma Súcubo. E no caso dessa especialização, você pode invocar o Guardião Colérico. Aqui vale lembrar que no meu caso ele está invocando um Guardião Colérico porque eu usei um Glifo, mas originalmente é um Guarda Vil que ele é invocado. Certo? Mas assim, eles cumprem a mesma função, só muda realmente a aparência em si do ajudante. Determinação Interminável. Essa habilidade, ela endurece a pele, reduzindo em 40% o dano recebido e dando imunidade a efeitos de interrupção e silêncio durante 8 segundos. Essa é uma habilidade defensiva, certo? Em que ela vai dar essa boa redução de dano durante o combate e vai te proteger contra interrupção e silêncio por 8 segundos. Ou seja, o ideal é você usar ela assim, conhecendo a luta que você tiver. Supondo eu que você está fazendo conteúdo de Masmorra ou Raid. Eu não vejo assim muita necessidade de usar em conteúdo de leveling, de mundo aberto e etc. A não ser que você vá em um lugar muito acima das suas capacidades, mas normalmente você acaba não usando ela. Mas a minha recomendação é assim, em Masmorra ou Raid, que você conheça ali o time, um momento que ou que você ganha um debuff de interrupção ou de silêncio ou picos de dano, você usa essa habilidade. Além dela te proteger contra esses debuffs, também vai reduzir o dano que você recebe, então é válida de qualquer jeito. Evocar Espreitadores do Medo. Evoca dois Espreitadores do Medo ferozes que atacam o alvo por 12 segundos. Basicamente é isso que ela faz. Evoca esses dois cães e eles vão lá bater no seu alvo. Temos Evocar Tirano Demoníaco. Evoca um Tirano Demoníaco que aumenta em 15 segundos a duração de todos os seus demônios inferiores atuais e aumenta em 15% o dano de todos os seus outros demônios. Além de causar dano ao seu alvo. Ou seja, o que que essa habilidade faz é levar com outro ajudante. Funciona aí como se fosse um sargento. Que ele vai aumentar a duração de todos os seus outros ajudantes atuais. E ainda vai aumentar em 15% o dano de todos eles. Além dele mesmo causar algum dano no próprio alvo. O ideal é você usar essa habilidade aqui depois de ter usado ao máximo outros dos seus demônios para poder todos eles juntos ganharem esse aprimoramento. Porque a gente tem outras habilidades aqui que a gente vai sumonar outros ajudantes e dá para você conciliar. Isso eu vou ver se eu consigo explicar melhor dando até um exemplo prático na hora de mostrar a rotação. Aqui temos uma habilidade fôlego interminável que permite que um aliado ou você próprio respire embaixo d'água e aumente em 20% a velocidade de nada por 10 minutos. Irrelevante, mas para conteúdo aberto tem algumas utilidades. Temos agora mão de Gul'dan. Evoca um meteoro demoníaco repleto de diabetes selvagens que enrompem para atacar o alvo. Causa até x de dano de chama sombria no impacto a todos os inimigos em um raio de 8 metros do alvo. E evoca até 3 diabetes selvagens e evoca até 3 diabetes selvagens com base nos estilhaços de alma consumidos. Ou seja, para você ter os 3 diabetes, você tem que usar a mão de Gul'dan com 3 estilhaços de alma, senão ela não vai ter o efeito maximizado. Por exemplo, o Z com 3 e aqui estão os 3 diabetes selvagens. Aqui embaixo, nessa habilidade de implosão, você até vê um contadorzinho de quantos chebrates selvagens você tem. Porque eles duram uma certa quantidade de tempo, né? Não é muito. Então assim, o ideal também é quando a vida deles estiver para acabar, você usar essa implosão que basicamente eles fazem o último sacrifício e você ganha um dano a mais. Só para dar um exemplo. Mão de Gul'dan. Durante a rotação, você vai acabar pegando o jeito para verificar quanto tempo você acredita que seu diabete ainda vai sobreviver. E é baseado nesse número aqui também. Mas é bom supor que agora você já acha que vai acabar. Você usa, eles vão e se explodem feito o homens bomba, ou diabetes bomba, e causam um danozinho extra. Medo. Causa medo no inimigo desorientando por 20 segundos. Dano pode cancelar o efeito e limite de 1. Esse é um debuff básico que você vai aterrorizar o alvo e ele vai ficar fugindo basicamente com medo de você sem fazer nada. A não ser que você bata nele. Também não aumenta sua rotação de dano, não interfere. É só uma habilidade que serve, às vezes, dependendo do mob, ou para interromper ele, ou até mesmo só para poder se livrar dele, ajudar o grupo, separar um dos mobs, etc. Funil de vida. Sacrifica 25% do seu máximo de pontos de vida para curar em dobro o demônio evocado ao longo de 4.4 segundos. É uma habilidade simples. Eu tenho aqui o meu ajudante e eu vou sacrificar 25% do máximo de pontos de vida que eu tenho para curar 50% da vida dele. Vai dobrar esse valor, vai dobrar o valor que eu sacrifiquei, sendo mais prático e vai curar ele. Em si não vai tirar muito da sua vida para poder curar o seu pet. Vai curar ele bastante e você vai perder só uma pequena quantidade de vida que é bem relevante. Também, mas morre rei disso é um pouco difícil de acontecer, isso acontece mais em conteúdo aberto, então não precisa se preocupar muito. Se você estiver subindo de nível, fazendo leveling do bruxo, você vai ver como que você vai utilizar porque você vai fazer missão, acredito eu, enquanto você espera numa fila para masmorra, por exemplo. Nada que você precise se preocupar e é uma habilidade bem simples. Olho de Kilrog. Evoca um olho de Kilrog e vincula sua visão a ele. O olho se move rápido e furtivo, mas é muito frágil. Também é uma habilidade que eu só vou pincelar. Você não faz... serve mais como, por exemplo, roleplay ou tem suas utilidades até em PVP, campo de batalha. Você invoca um olho observador, inclusive ele voa, e você ganha a visão dele. Então assim, enquanto eu estou paradão lá, o olho está verificando, fazendo papel de scout, ou seja, de batedor, assim, para olhar outros lugares. Qualquer dano vai cancelar esse efeito, mas só tem esse tipo de uso mesmo aí que eu falei. No máximo, campo de batalha, PVP e etc. Em masmorra, o conteúdo PVP... é PVE, perdão. E raid você realmente não vai utilizar. Fúria Sombria. Atordoa todos os inimigos em um raio de 8 metros por 3 segundos. É uma habilidade de atordoamento que tem uma área até grande e vai atordoar os inimigos ali. Também não aumenta em dano, mas serve para algumas outras coisas no PVP. Pedra da Alma. Essa habilidade, ela é até importante, mas também não vai aumentar em nada o seu DPS. Mas ela é boa para sua sobrevivência, ou para o caso de você querer ressuscitar um membro importante do seu grupo. Por exemplo, você está numa raid, você pode ajudar ressuscitando o tanque ou o curador. Ela guarda a alma de um integrante do raid ou grupo, possibilitando que ele seja ressuscitado ao morrer. Também pode ser lançada para ressuscitar um alvo morto. O alvo ressuscita com 60% dos pontos de vida e 20% dos pontos de mana. Portal Demoníaco. Cria um portal demoníaco entre dois pontos. Ao ativar um portal, o usuário sai pelo outro. Cada jogador pode usar um portal demoníaco apenas uma vez a cada 1.5 minutos. Também não é uma habilidade de dano, mas ela ajuda em mobilidade, seja na masmorra ou raid. Então ela acaba sendo uma habilidade importante. Eu não estava conseguindo mostrar para vocês por dentro da cidade. Então eu vim aqui para fora só para mostrar como a habilidade basicamente funciona. Mas é bem simples. O Seuza vai abrir um portal que liga em uma linha reta. E na raid ou masmorra, em lutas que tiver uma área que vá te prejudicar. E para você até mesmo fugir de danos, essa habilidade vai ser útil para você e para o seu grupo. Porque quem estiver no grupo ele vai poder usar esse mesmo portal para chegar ao outro lado. Só que aí tem uma recarga de 2 minutos para você poder usar novamente. Inclusão. Forças demoníacas sugam todos os seus diabretes selvagens na direção do alvo. E depois faz com que todos eles explodam violentamente. Causando x de dano de chama sombria a todos os inimigos em um raio de 8 metros. Essa habilidade como eu já tinha falado anteriormente. O que ela vai fazer? Vamos supor que você foi usando mão de gudan a mão de gudan e conseguiu acumular 6 diabretes selvagens. Se você quiser explodir todos eles ou implodir como hoje é o nome da habilidade. Assim que você ativar ela, todos os 6 vão se jogar no alvo e vão explodir causando dano nele e em alguns que estiverem ao redor. Basicamente essa habilidade serve para isso. Ritual de evocação. Inicia um ritual que cria um portal de evocação. Para completar o ritual são necessários o lançador e mais 2 aliados. O portal pode ser usado para evocar integrantes do grupo ou raid. Basicamente é um portal que eu não vou conseguir mostrar 100% aqui. Porque eu precisaria que outra pessoa interagisse comigo. Ou seja, ele vai abrir esse portal. E se você precisar teletransportar uma pessoa do seu grupo ou do seu raid que está longe de você. Para acelerar, seja lá para o que for. Precisa que mais duas outras pessoas cliquem no portal. Para poder chamar esse seu amigo, companheiro ou pessoa do grupo, seja lá o que for. Seta Demonica. Lança a alma flamejante de um demônio caído contra o inimigo. Causando x de dano de chama sombria. Essa habilidade também gera dois estilhaços de alma. E por último seta sombria que lança uma seta sombria contra o alvo. Causando x de dano de dano de sombra. O que acontece? Essa vai ser sua habilidade principal. Basicamente porque é ela que vai gerar os estilhaços de alma para você. Poder gastar o seu recurso com outras. Então você vai utilizá-la bastante dentro da sua rotação. Vamos para os talentos. Certo, agora vamos para os talentos. É importante informar que eu sempre recomendo mais os talentos de alvo único. Ou seja, em foco em alvo único. Não em dano em área. Então, ou eu vou recomendar talentos puramente de alvo único. Ou pelo menos que sejam híbridos. Sejam dano em área, mas dano único também é bom. Certo? Vamos lá então. Da primeira trilha de talentos, eu vou recomendar Força Demoníaca. Essa é uma habilidade ativa que imbui o seu guarda-vil em Força Demoníaca. E ordena que ele invista contra o alvo e lance uma Tempestável. Causando 400% a mais de dano. Ela tem a recarga de 1 minuto. Ou seja, essa habilidade vai fazer com que o seu guardião colérico vá até o alvo. Lance uma habilidade dele mesmo chamado Tempestável. Só que ela vai causar 400% a mais de dano. Mas ela também causa, além do dano nele, ela também causa dano a inimigos próximos. Porque a habilidade Tempestável é uma habilidade de dano em área. Dando uma segunda opção, eu recomendaria Bombardeiros de Billy de Flagelo. É uma outra habilidade ativa. Que custa 2 fragmentos de alma. Tem uma recarga de 30 segundos. E ela vai abrir um portal etéreo acima do alvo. Onde diversas Billy do Flagelo vão cair por 6 segundos. Causando uma quantidade X de dano de sombra. A todos os inimigos em um raio de 8 metros do ponto de impacto. Ou seja, ela é mais uma habilidade também de dano em área. Na verdade, as duas são. Que vão dar dano, obviamente, de alvo único e um pouco de dano em área. O problema dessa habilidade é que você marca uma área alvo para poder atacar. Se, por um acaso, o seu alvo ou mais de um alvo saírem daquele local, a habilidade é desperdiçada. Então fica aí a minha primeira recomendação, que é Força Demoníaca. Segunda trilha de talentos. Temos Chamado Demoníaco, que é o que eu recomendo. Onde Ceta Sombria e Ceta Demoníaca tem 20% de chance de reduzir em 1 o custo de Estilhaços de Alma. E de tornar instantâneo o seu próximo Evocar Espreitadores do Medo. É uma habilidade passiva, então ela é mais fácil de utilizar. Porém, tem uma segunda opção que também é viável. Tem um dano seguro e que não é difícil de se utilizar. Caso você prefira um Dot, que é um debuff chamado Ruina. Onde ela lança Ruina iminente no alvo, causando uma quantidade X de dano de sombra após 26.4 segundos. Se Ruina matar o alvo, terá 5% de chance de evocar um Demonarca para lutar ao seu lado por 25 segundos. Por exemplo, numa questão de Masmorra ou de Raid, talvez seja viável você ter essa habilidade. Por exemplo, você matou um Trash, ou seja, um mob qualquer com essa habilidade presente nele, ativa. Vai evocar um Demonarca que vai te ajudar por 25 segundos. E é um mob que dá bastante dano. Porém, no boss em si, eu não gosto muito dessa habilidade. Porque eu acho que depois que ele morrer, não vai ter tanta diferença assim você ter um ajudante. Talvez se ele não for o último boss da raid. Então assim, eu recomendo mais realmente o chamado Demonico. Mas, se você preferir essa segunda opção, ela é válida e também compatível, competitiva em questão de dano. A terceira linha de talento, ela não vai ter um impacto no seu DPS. Então assim, fica mais ao seu critério se você quer um escudo melhor, se você quer uma movimentação melhor. Então eu não vou entrar muito nesse aspecto, simplesmente porque ela não vai aumentar o DPS. Eu recomendo a habilidade Pele de Demônio, porque ela basicamente, ela vai aumentar o seu escudo de sorvo de alma. A sua absorção. Então ela vai deixar a sua sobrevivência um pouco melhor. Se você precisar de movimentação, aí eu recomendo que você pegue Impulso Ardente. Da quarta linha de talentos, eu vou recomendar Evocar Diabo Vil. Aonde vai evocar mais um demônio para lutar ao seu lado por 15 segundos. Lembrando que, quanto mais demônios você tiver ativo durante uma luta, é melhor para você, até pela sua maestria, que aumenta o dano causado pelos seus ajudantes. Quanto mais você tiver, melhor. E você vai combar bem com uma habilidade que eu já falei, que é o Evocar Tirano Demoníaco. Na rotação, a gente vai ver isso como fica. Você vai colocar o máximo de demônios possíveis ali na sua rotação. E você depois vai ativar o Tirano Demoníaco, para ele poder prolongar o tempo deles e aumentar o dano deles ainda. Da quinta linha de talentos, eu também não vou muito a fundo, porque ela não vai aumentar o seu DPS na rotação. Então assim, é uma outra trilha de talentos mais de utilidade. Se você está precisando de movimentação, de mobilidade, eu recomendo o Círculo Demoníaco. É uma habilidade importante. É um talento basicamente que vai colocar um teleporte no chão, uma marca. E se você precisar voltar para ela, é só você ativar ela novamente que você dá um mini teletransporte. Então você deixa ali num lugar seguro, depois você se movimenta conforme for necessidade. E você precisando voltar, você dá esse teletransporte para lá. Caso você preze mais por redução de tempo de recarga para atordoamento, aí você pega a Fúria Negra que vai te satisfazer. Da sexta linha de talentos, eu vou recomendar Grimório Guarda Vil. Onde ele vai invocar um guarda vil que ataca o alvo por 17 segundos e causa 25% a mais de dano. Além disso, o guarda vil atordoará o alvo ao ser evocado. Essa habilidade também é muito útil e importante, pelo mesmo motivo que eu falei. Quanto mais demônios ajudantes para você, melhor pela sua maestria. Uma segunda opção que eu recomendaria, se você preferir algo passivo, seria Conduite da Alma. Onde cada estilhaço de alma que você gasta tem 15% de chance de ser restituído. Então, acaba que melhora, por exemplo, sua capacidade de gerar recursos para você poder invocar mais demônios. Mas, fica a seu critério. Porém, recomendo o Grimório Vil, que eu acho mais interessante e vai aumentar mais o seu dano. A última trilha de talentos, ela é um pouco mais complexa. Porque, por exemplo, eu gosto dessa habilidade chamada Portal Etero. Onde ela abre um portal para Espiral Etero por 15 segundos. Sempre que gastar um estilhaço de alma, você também convocará demônios do Etero para lutar ao seu lado. Ela tem uma recarga longa de 3 minutos e custa 1 fragmento de alma. Ou seja, toda vez que você usar, por exemplo, sua habilidade de evocar Ospreitadores do Medo, Mão de Gul'dan, ou algum outro ajudante que custe esse estilhaço de alma. Ele vai evocar um demônio desse portal. Ou seja, partindo daquele princípio de quanto mais demônios você tiver em campo, mais dano você vai dar. Ela é uma habilidade muito boa. Peço desculpas aí pelo cachorro chato do vizinho, que também é chato pra caramba, mas agora ele tá tentado justamente na hora que eu estou gravando. Uma outra habilidade passiva que ela é muito forte, que eu recomendo como segunda opção, seria Consumição Demoníaca. Onde o seu Tirano Demoníaco passa a destruir e absorver o poder restante de todos os seus Diabretes Selvagens para ficar mais forte. Ou seja, para você fazer um bom combo com essa passiva, antes de evocar o seu Tirano Demoníaco, certifique-se de conseguir o máximo de Diabretes possíveis antes de chamar ele. Dá pra você fazer basicamente uma invocação segura de pelo menos uns 9 Diabretes. Dá pra fazer esse gerenciamento. Então assim, no mínimo, faça isso quando você tiver 6 Diabretes ativos. No mínimo. Menos do que isso, você tá deixando de usar o potencial máximo dessa passiva. Então o ideal é você conseguir pelo menos uns 9 Diabretes assim, na batalha, antes de invocar o seu Tirano. Aí fica basicamente a sua escolha entre o portal ou essa Consumição. O que for mais fácil pra você, ou se adaptar melhor ao seu estilo de combate, você utiliza. Cala a boca! 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 alimentação iniciando pelo consumição demoníaca então vamos lá lembrando que você já começa com três estilhaços demoníacos grátis estilhaço de alma perdão vamos completar esses cinco e vamos utilizar certa sombria certa sombria já utiliza habilidade força demoníaca para seu ajudante bater mais forte você vai usar grimora guarda viu eu vou car de abril já usa a mão de gudan certa sombria certa sombria a mão de gudan de novo pelo menos para ter seja a brete e você vai colocar o tirano demoníaco sempre que procurar a sua passiva de núcleo demoníaco você já utiliza para você ganhar os dois estilhaços usa a mão de gudan de novo quando procurar sua passiva procurar evocar espreitadores do medo você já usa também que você economia aí você vai ficar sempre se utilizando da sua passiva isso vai aumentar o número de vezes que você utiliza o mão de gudan ou seja você vai acabar é acumulando mais e mais de abrete selvagens basicamente é isso quanto mais de abrete selvagem você conseguir acumular melhor e se você por exemplo tiver precisando renovar você usa a implosão para você não perder aqueles que já estão ali então por exemplo depois da primeira parte que você acumulou seis e usou tirano demoníaco você enquanto tiver seis e tiver castando outra mão de gudan você já pode usar o seu implosão você vai estar sempre causando dano e renovando os seus diabrete selvagem basicamente a configuração do último talento que eu falei seria essa e prestando atenção a rotação sempre que procurar suas passivas você utiliza o o espreitadores do medo ou a seta demoníaca não usa sem trocar a passiva porque você vai estar gastando e perdendo tempo e depois disso é basicamente repetir a rotação sempre que voltar o seu grimório e o seu diabo viu ou interessante seria você só utilizar eles quando a sua recarga do tirano demoníaco tiver é voltado porque como falamos anteriormente ele vai estender o tempo de duração dos seus ajudantes e vai aumentar o dano deles e lembrando sempre de que quanto mais de abrete você tiver antes de usar o seu tirano você tirar não vai ficar mais forte ele vai consumir aqueles diabrete beleza eu vou mostrar agora então como seria a rotação utilizando o outro talento que seria o portal etéreo que vai ficar um pouco diferente certo vamos lá voltando daquele mesmo princípio vamos completar os seus estilhaços de alma e como o importante dessa habilidade é que você é gaste estilhaços de alma você vai utilizar ela primeiro e vai avocar o seu grimório vai avocar o seu diabo viu usa seta demoníaca usa mão de gudan se procal o seu os seus espreitadores do medo você já usa e já faz logo o uso do evocar tirano demoníaco a partir daí você vai ficar spamando seta é mão de gudan e juntando diabrete e juntou 6 explode usa de novo fica spamando seta demoníaca junta mão de gudan usa suas passivas usa implosão quando tiver um pelo menos uns 6 diabrete já ali acumulados porque isso vai te ajudar também a ganhar passiva do do seta demoníaca então o ideal você sempre manter o pelo menos um número de 6 diabrete e fica usando implosão assim que você for usar um novo mão de gudan ou seja você vai ter três diabrete ali ativos e seis deles vão explodir e aí basicamente é só você repetir a mesma rotação é indefinidamente até recarregar de novo seu tirano demoníaco para você usar as mesmas habilidades na mesma ordem de preferência também quando o portal etéreo estiver voltado ele tem uma recarga longa né são três minutos então ela é mais uma habilidade de explosão de dano mas não tem muito mistério é uma questão assim de você pegar o ritmo que você vai conseguir usar esses dois métodos o que for mais fácil para você se você preferir essa rotação do portal etéreo só vai fazer dessa forma juntou cinco fragmentos quer dizer juntou ali os cinco estilhaços usa o portal usa e os seus demônios se procar passiva usa e pelo final você já usa o evocar tirano demoníaco quanto mais demônios estiver ali na sua rotação mais mais dano você vai dar por causa da maestria e por ele também e se por um acaso você preferir a outra que a passiva a consumição demoníaca é aquela rotação que eu mostrei primeiro basicamente deixa o mais o máximo possível de diabretes ali é lutando antes de você usar o tirano demoníaco já que ele vai destruir todos os seus diabretes que estiverem ali na hora e vai se fortalecer a partir daí então é isso meus amigos eu espero ter conseguido dar uma luz para vocês dar uma iluminada aí sobre como funciona a rotação dessa especialização de bruxo mas é isso espero ter ajudado valeu e um abraço